Boa noite, amigos que acompanham Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Para isso, você só está dando um clique neste link onde eu passo o mouse. É muito fácil e gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, material interessante, totalmente gratuito. Para estar se dando precisando de eficiência de técnico, de bacharel, estar se dando bem na carreira e estar crescendo e se tornando uma fera na contabilidade. Tem algum problema aí com o pessoal que está tendo na resolução do vídeo, né? Peço que vocês deixem em 360p ou em 480p no YouTube. Deixa carregar um pouco, né? E depois aí vocês dão o play no vídeo, que aí o YouTube não vai ficar fazendo aquela correção e diminuindo a resolução, tornando a imagem embaçada e tendo aqueles contratempos aí que alguns usuários aí estão enfrentando aqui no YouTube. Então, a dica é a seguinte. Você pega, coloca em 360p ou 480p ou em HD, que seja o vídeo. Deixa carregar um tempo e depois você dá o play aí para estar aproveitando o material aqui do canal em altíssima resolução aí. Para poder estar enxergando todos os números e o passo a passo que é feito aqui no canal. Hoje vamos estar aí resolvendo uma questão de técnico, que vai lá na primeira prova do ano de 2011. A questão 6, ela fala aí sobre intangível. Então, vamos resolver lá juntos. 6. Assinale a opção que apresenta apenas contas pertencentes do grupo do ativo intangível. Aí temos aqui na letra A, direitos autorais, adquiridos, estoques e patentes. Enfim, temos 4 alternativas. Vai da letra A à letra D de dado, tem que estar encontrando a alternativa correta. Para resolver essa questão, a gente tem que estar sabendo aí a definição de ativo intangível. Então, vamos ver a definição aí segundo o CPC do ativo intangível. Ativo intangível é um ativo não monetário identificável sem substância física. No CPC 04, ele fala sobre ativo intangível. Tem esse trecho aí. Então, pode estar conferindo aí no CPC. E o mais importante do ativo intangível é que ele não tem substância física. Ele é incorpóreo. Não tem substância física. Então, sabendo isso, vamos tentar analisar aqui as alternativas. Na letra A, direitos autorais, é ativo intangível? Sim, direitos autorais é. Estoque, estoque não é ativo intangível porque estoque é corpóreo. Você consegue pegar o estoque, é uma coisa corpórea. Então, você já elimina a letra A por causa disso. Patente é, no caso. Mas aí a letra A elimina por causa do estoque. Na letra B, direitos autorais é ativo intangível? Sim, direitos autorais adquiridos é ativo intangível. Marques e patentes também é ativo intangível. Então, a letra B de bola aqui já mata a questão. O gabarito da letra B de bola mesmo, questão correta. Poderíamos já estar passando para a próxima. Mas como a gente está estudando aqui, vamos ver porque as outras não são a resposta correta. Vamos ver a letra C. Patentes, é ativo intangível? Sim. Marcas e imóveis. Não, imóveis não é ativo intangível. Ele é um ativo tangível. Você pode, ele é corpórea. Por exemplo, um prédio. Você consegue encostar a mão nele, você sente ele. Ele é corpórea. Então, o imóvel aí no caso, ele já elimina. Ele se caracteriza como um imobilizado. Ele não é intangível. Na letra D de dados, vamos ver aqui. Softwares. Softwares, sim, é ativo intangível. Agora, ações de outras empresas e capital intelectual. Ações de outras empresas e capital intelectual. Bom, aqui no caso, ele não é corpórea, mas ele é monetário. E nós vimos aqui na definição do CPC, que ativo intangível é um ativo não monetário. Ele é não monetário e sem substância física. E podemos reparar aqui na letra D de dados, que ações de outras empresas, ele é uma coisa monetária. Então, por isso, nós caracterizamos como ativo intangível. Capital intelectual é ativo intangível. Mas a gente elimina a letra D por causa de ações de outras empresas. Portanto, aí, né, que abre a letra B de bola. Direitos autorais adquiridos, marcas e patentes, enquadra aí, né. Ele é não monetário e, ainda assim, ele é intangível, né, não corpóreo. Então, B de bola. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês leiam a definição de ativo intangível, que foi passada aqui no vídeo. Pode estar consultando também o CPC, é totalmente gratuito. E se, ainda assim, tiver dúvida, mande um e-mail aí, né, aqui no canal mesmo. Vocês podem estar comentando aí embaixo, vou ter o maior prazer em responder. Também peço que vocês cliquem aqui nesse link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil e é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens. É material totalmente gratuito para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, né, ou de técnico, que seja. Muito obrigado a quem acompanha o vídeo e até a próxima. Sucesso! Um abraço! Valeu!